O Ed, lá do bairro das indústrias, fica com um olho no trabalho e o outro aqui no Com Você. Isaías também não perde um programa, mas acho que ele elegeu a preferida dele no quadro É Babado, viu? Olha aí a Magali Merrill. Dilma tem um xodó donado pelos avós Manuel e Dona Severina. As irmãs Ludmilla e Catarina são um chamego só. A mais velha tem seis anos e a caçula um ano e cinco meses. Duas fofas. Ana e Alice também são irmãs. Olha a sintonia dessa dupla, muito amor. Beatriz Luna soprou mais uma velhinha essa semana. A mamãe Coruja, graças a Araújo, baba muito nessa lindona. Raíssa Evelyn é uma lindeza. Ela já participou aqui do Com Você. Olha como ela é poderosa. Agora pausa para um talento em dose dupla. Marquinhos e Maria Orrana arrasando juntos. Coisa linda. Ai, adorei ver aí o vídeo do Marquinhos e da Maria juntos, né? Adorei também ver as fotos de vocês. Se você aí tem uma foto especial, um clique especial, quer que ele apareça aqui no programa, manda para o nosso WhatsApp, 988-93-3999, tá? Mas não esquece o seguinte, mandou a foto? Manda o nome de quem está na foto, que bairro você mora, onde foi tirada essa foto, agora tudo numa mensagem só, tá? Não vai mandando assim, separado, não, porque depois a gente não consegue juntar, que são muitas mensagens. Então você coloca numa mensagem só, meu nome é fulana, tenho tantos anos, essa foto foi em tal lugar, na foto de camisa amarela, tá cicrando, se tiver mais de uma pessoa. Combinado assim, a gente aguarda a tua mensagem, tá certo? A gente adora contar essa historinha aqui no programa.